É isso aí pessoal, VLT saindo do túnel sob o morro do José Menino e agora vai chegar na estação Nossa Senhora de Lourdes, em Santos, que é a primeira estação do VLT que o VLT chega na cidade de Santos. A estação já com gramado e tudo nos trilhos, né? Bastante urbanizada. E para sair, a gente aperta o botão. É isso aí pessoal, falando sobre o VLT da Baixada Santista, neste dia 8 de setembro de 2015. É isso aí, e ele continua nas viagens teste. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.